Ele está começando a ficar douradinho, olha que coisa mais maravilhosa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Vocês já se perguntaram como que as inovações surgem? As inovações surgem de um olhar bastante observador, de pessoas que pegam suas dificuldades, seus problemas, que enfrentam no dia a dia para construir algo que satisfaça, melhore ou conserte esse problema ou essa dificuldade que essa pessoa está vivenciando. Eu quero comer marshmallows. Crocantes por fora e macios por dentro. Mas como eu já compartilhei com vocês anteriormente também, sou uma pessoa de poucas habilidades. Claramente, é um sobrevivente de guerra, né? Mas, meus amigos, quem precisa de habilidade ou talento quando se sabe construir máquinas e robôs? O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que a gente construiu todo o projeto dos eletroblocks e eles também estão apoiando os eletroblocks na sua campanha de lançamento. Então, como a gente vai utilizar hoje os eletroblocks como material de criação para a nossa máquina revolucionária capaz de assar marshmallows com 100% de eficiência, vocês vão conseguir perceber a qualidade do produto deles. E caso vocês tenham interesse em saber mais, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para vocês mandarem os projetos de vocês também, tirarem os projetos de vocês da protoboard e construírem placas de circuito impresso para os projetos de vocês por aí também. O meu objetivo é construir uma máquina revolucionária capaz de assar um marshmallow com 100% de eficiência, mantendo uma camada crocante e deliciosa por fora e uma maciez inigualável por dentro. E esse vídeo é o relato das minhas pesquisas e do meu desenvolvimento. Pelo início do processo de desenvolvimento de um novo projeto, a gente sabe que o primeiro passo é captar boas referências para que a gente consiga produzir, construir uma imagem mental do que a gente quer construir. E pela internet eu encontrei algumas peculiaridades sobre o assunto. Eu encontrei algumas máquinas com uma pegada um pouquinho mais gourmet, porque elas têm o objetivo de aquecer o marshmallow, fazendo com que o usuário não tenha contato diretamente com a chama. Gente, que coisa mais esquisita! Olha isso aqui! Pra que isso? Botar as calhinhas LED no marshmallow? Eu nunca achei que a gente ia encontrar uma coisa assim. Meu Deus! E eu também encontrei algumas outras máquinas que, pela descrição ali da construção, elas não utilizavam aparatos do ramo alimentício para aquecer o marshmallow. Mas nenhum desses dois modelos estavam me agradando muito, já que nenhum deles resolveu o maior problema. O usuário. O usuário, ele é o maior responsável por transformar essas bolinhas fofinhas em carvõezinhos borrachudos. E depois de longos cinco minutos de pesquisa, eu me deparei com um projeto que parecia ser um bom caminho para a minha construção. Dessa construção aqui eu tirei diferentes insights muito legais para poder fazer a minha própria versão da máquina que assa marshmallows automaticamente, sem a interferência de nenhum usuário. A não ser para colocar o palitinho, para tirar o palitinho, para comer o marshmallow. Essa máquina é composta por dois pedaços de madeira, um motor, um local onde eu posso encaixar o palitinho, e como fonte de calor, ele está utilizando uma vela, o que eu achei bem interessante, por mais que algumas pessoas me falaram para não fazer isso. Eu não sei o porquê. Me bota nos comentários sobre isso daí, negócio aí. Por mim tudo bem utilizar a vela, não sei vocês aí. Então com essa incrível referência eu consegui produzir uma imagem mental de mais ou menos como eu queria que a minha máquina fosse. E com isso eu já tinha as armas necessárias para poder fazer os primeiros esboços dessa máquina. E para fazer os meus esboços eu estou sempre utilizando o ThinkerCAD. Ele é uma ferramenta de modelagem 3D para iniciantes. Ele é bem fácil de ser utilizado. E ele está me ajudando bastante a colocar o formato do meu projeto. E conseguir tirar da minha cabeça qualquer forma desse meu projeto, o que eu vou precisar utilizar. E com o meu esboço pronto, chegou a hora mais aguardada e mais deliciosa. A hora de juntar tudo com cola quente e rezar para tudo funcionar. O desenvolvimento desse projeto foi construído ao vivo, lá na Twitch. Então se tu não quiser perder o desenvolvimento de outros projetos, é só me seguir por lá também. Com a estrutura do projeto devidamente pronta, está na hora então de a gente colocar a eletrônica desse projeto para funcionar. O material que eu estou utilizando hoje nesse projeto para construir toda a parte de eletrônica, são os eletroblocks. Os eletroblocks, eles são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. Então fica super simples de tu inserir eletrônico em qualquer um dos teus projetos. É só tu selecionar os componentes eletrônicos que tu precisa para o teu projeto e começar a grudar um no outro. E daí tu já vai ter o circuito prontinho ali. O mais legal é que como esses blocos são magnéticos, se eu sentir a falta de algum bloquinho durante a construção, é só eu inserir ele ali. Não precisa de soldo, não precisa de materiais complexos. É só desconectar, conectar o novo bloco, conectar de novo, está tudo funcionando, tudo bonitinho. Então, vamos lá. Ok. Agora eu vou colocar o palitinho aqui, daí eu preciso cortar um pedacinho dele aqui no final. Aqui desse lado eu aperto o palitinho para ele encaixar. E desse outro lado aqui ele tem um encaixezinho. Ok. Aí eu estou utilizando um pouquinho de cola que a gente sobra, deixar bem firmezinho aqui. Beleza. É isso aí. Aí, agora eu vou botar a minha vela em cima de uma tampinha. Desse jeito eu vou deixar o fogo um pouquinho mais próximo do meu marshmallow. E agora é só ligar. Agora é só esperar o nosso marshmallow ficar pronto. E agora que eu tenho uma máquina capaz de assar os meus próprios marshmallows, eu posso utilizar esse tempo com outras atividades. Eu posso utilizar esse tempo, por exemplo, para escolher qual é a cor perfeita para o meu setup. Vou ler um livro que todo mundo já fingiu que leu um dia. Ou eu posso utilizar esse tempo para apoiar o projeto dos eletroblocks lá no catarro. Ok. Eu acho que eu já posso dar ele como pronto, porque ele está bem douradinho. Então eu vou empurrar a minha vela para lá. Vou desligar a máquina. E... Ai, que no lixo! Chegando a melhor parte, a parte de comer. Podemos fazer algumas comparações agora, né? Vamos começar pelo marshmallow cru. Deixa eu pegar um ali. Vou pegar um daqui de dentro do pacote. E vamos analisar juntos a textura desse marshmallow aqui. Então ele é fofinho, né? Um pouquinho esponjoso. Dá para ver por dentro que ele... Ele... Ele não tem tanta graça assim, de verdade, o marshmallow desse jeito aqui. Eu não gosto muito. Daí eu vou pegar o marshmallow que a gente fez lá no início do vídeo. Ele está um pouquinho mais macio, mas... Claramente... É um sobrevivente de guerra, né? Hum... Por dentro ele já fica um pouquinho melhor. Mas não tem como dizer que... O gosto de queimado não aparece no marshmallow, porque... Fazer o quê, né? Agora vamos pegar o marshmallow da nossa máquina de marshmallow. Que é a nossa maior aposta no dia de hoje. E espero que eu possa comer bem, pelo menos uma vez. Aqui. Uh, ok. Esse daqui é o marshmallow que saiu da nossa máquina de marshmallows. Ele está bem mais inchadinho. Ele está levemente dourado aqui, em algumas partes. E... Vamos provar? Muito sensacional. Eu aposto que vocês ficaram com vontade. Eu tenho certeza que vocês vão fazer. Pelo menos uma versão de vocês por aí também. Me marca no Instagram. Bota lá no nosso grupo do Discord. Eu quero ver vocês comendo marshmallows com as máquinas de marshmallows de vocês. Hum... Eu sei que no meu histórico de construções, De máquinas que fazem alguma coisa relacionada à comida. É... Eu não tenho um repertório tão positivo. Mas... Essa máquina aqui, ela mudou o jogo. Porque isso daqui, eu realmente vou usar. Porque ela deu um benefício muito claro quanto a assar marshmallows. Então, a única coisa que eu tenho pra dizer é que ela é um sucesso. Se vocês tiverem sugestões de melhoramentos pra essa máquina aqui de marshmallows, Deixem aqui nos comentários. E eu quero ver também vocês fazendo as máquinas de assar marshmallows de vocês. Beleza? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau, tchau! 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 Tchau!